E aí pessoal, vocês estão começando hoje mais um canal Paradoxo, galera, vídeo de hoje um vídeo meio diferente aí, mano, porém é um vídeo que eu já queria trazer há um certo tempo, toda vez que eu vou fazer um tutorial e eu uso esse app, eu fico pensando, mano, faz dois anos que eu não atualizo o vídeo dele, então vamos comentar um pouco aí do editor de vídeos que eu nunca desinstalo, mano, eu tenho ele instalado nos meus dois aparelhos aí, que é o Foto Editor, cara, agora ele está com o nome aí de editor de fotos e eu vou comentar um pouco das minhas preferências com relação a ele e como eu uso ele para fazer muito tutorial aqui, para cortar a imagem, para mexer em arquivo disso, daquilo, esse aqui é um vídeo para deixar a versão dele estável aqui para download, você pode baixar essa versão aí na descrição por Mega Mediafire e Sunspace, basta clicar no link, espera 5 segundos, clica em fechar a propaganda e aí baixa ou baixa pelo Mega sem propaganda alguma. E é claro, download também gratuito na Play Store, só que a versão de lá está com anúncios, beleza? Seja como for, eu vou abrir ele aqui, mano, e por que que eu não desinstalo ele? Vamos dar a permissão aqui para acesso a arquivos, novas funções, vou dar a opção de ok aqui, não está aparecendo a opção de compra, já que está sem os anúncios, vou clicar aqui em, primeiramente, nova e, mano, para que que serve isso, né? É claro que ele é um editor de fotos, porém, eu uso muito o Foto Editor para criar novas fotos, novas imagens, porque, por exemplo, eu quero trocar uma imagem ali dentro de algum aplicativo, é bem mais fácil eu vir por aqui e criar alguma coisa antes, ou criar um texto para usar em algum outro lugar, do que pegar um editor muito sofisticado, que vai pesar, que vai me dar trabalho. Então, rapidinho aqui, algumas preferências, cara. Primeiramente, como que eu configuro ele aqui? Não pode deixar essa resolução aqui, não, né, mano? Como que você vai deixar uma resolução quadrada aqui? Então, geralmente, cara, eu gosto de deixar aqui ele em ou em HD direto, ou em Info HD, que é o 1920x1080, e, se você clicar aqui na onde está essa imagem branca, você pode ver aqui, olha só, diminuir a opacidade, vou dar um ok, vou dar um ok novamente, e, beleza, vocês não estão vendo nada, mas acontece que já tem uma imagem com um fundo transparente ali. Para poder ver essa imagem, cara, o que eu gosto de fazer aqui, né, às vezes eu até mexo aqui no Foto Editor, mas não explico direito qual é a configuração que está disponível. Então, eu vou vir aqui em cima, olha só, na onde está escrito 50%, vou clicar, e a primeira coisa que eu faço, eu ativo essa opção aqui, mano, que ela é, olha só, essa aqui, que está sendo circulada agora, para ficar com um fundo transparente. Só que, às vezes, eu vou mexer com alguma imagem que o fundo é preto, que o fundo é escuro, e, então, eu gosto de pegar e trocar esse background todo aqui, essa parte preta, para uma cor ali que dificilmente vai aparecer em uma imagem. E aí, você pode trocar aqui para um branco, olha só, clicar no branco, clicar no cinza, eu, pessoalmente, gosto de deixar ali no azul, beleza? E, se você quiser modificar, é só clicar em alguma dessas cores, vem aqui a raça, mano, eu gosto de um azul um pouco mais ciano, assim, tipo, mano, é arte de design, se inscrever um vídeo meio diferente no canal, só que é um pouco mais claro, tá ligado, para cá. Eu sei que pode ficar meio feio, assim, à primeira vista, porém, olha só, mano, é, vai ser bem difícil eu pegar e jogar uma imagem aqui e ela acabar se misturando com o background, beleza? E, uma outra coisa que eu também gosto de deixar fácil, mano, como que eu organizo essa barra de ferramentas aqui embaixo, olha só, vou clicar no botão de mais, vou clicar aqui na engrenagem, ajustes, e eu gosto de deixar essa opção aqui, mano, que é o texto e imagem, como padrão, você pode pegar, segurar e arrastar para cá, e eu gosto também de deixar esse efeito para cá, o efeitos, o efeitos 2, porque ele serve para a gente trocar a cor de algumas imagens, né, eu já falei aí, e eu também gosto de deixar o cortar ali, apesar de eu não ser muito fã desse cortar daqui, mas eu prefiro cortar direto com alguma galeria ou algum outro app. Infelizmente, o foto editor não tem a opção padrão, beleza? Vou clicar aqui em aplicar, de você poder remover o fundo de uma imagem direto, cara, o que me faz ter que deixar o eraser sempre instalado ali, mas são aplicativos leves, então eu não tenho problema com isso, beleza? E, a partir daqui, mano, a gente tem um setup legal para poder pegar e fazer edição de imagens. Não vou salvar, né, cara, mas, beleza, eu estou aqui, eu quero pegar e criar uma nova, eu quero fazer uma thumbnail, eu, antes de mais nada, mano, eu nem entro ali naquela opção de galeria, tipo, saímos aqui, eu nem entro nessa opção de galeria que eles têm aqui, é bem raro, eu venho aqui em nova, e aí eu venho, eu dou um ok, e aí, beleza, eu quero adicionar uma imagem para fazer uma modificação, eu clico em texto e imagem, clico no sinal de mais, venho aqui e vou puxar uma imagem da minha galeria, aí venho aqui em seletor de imagens, então esse aqui é o processo que eu uso para fazer alguma dessas coisas, por exemplo, vou pegar a imagem aqui do canal, selecionei ela, eu quero mexer na opacidade, mano, eu quero importar ela, mas com uma opacidade um pouco mais baixa, eu consigo mexer aqui clicando em opacidade, pô, a cor dela não está legal, eu posso pegar e, antes de importar, fazer uma configuração ali. Ah, paradoxo, ela está muito grande ou muito pequena, mano, você consegue pegar e dar um corte aqui, olha só, fazer um ajuste, essa imagem está com a resolução muito alta, meu Deus do céu, vou pegar e vou clicar aqui em aplicar, e aí eu posso vir aqui e movimentar ela. Ah, meu, eu não estou conseguindo ter um controle legal, se você vier aqui na parte de cima, nas configurações, você pode pegar e deixar essas opções ativadas, porque, tipo, eu vou arrastar, olha só, ela meio que se autoajusta, então ela viu que tem uma borda ali, ela não vai ficar sobrando para fora, ela vai parar ali naquela borda. E, beleza, eu quero centralizar, como eu ativei todas as outras opções, eu consigo ver onde é o meio certo. Beleza, eu posso vir aqui e excluir se eu não gostar. Ah, eu estou trabalhando com camadas. Infelizmente, o foto editor não deixa a gente trabalhar com camadas de uma forma muito interessante. Essa imagem está demanda para carregar, porque vocês estão vendo ali que ela está com uma resolução um pouco mais alta. Beleza? Vou vir aqui, ajustar. Só que, enquanto você não salva o projeto, as camadas estão disponíveis. Então, eu venho aqui do lado, clico, posso pegar e prender ela, ou desativar a visualização, e posso trabalhar com outras camadas, por exemplo, uma camada de texto. Então, eu venho aqui e vou editar algum texto. Eu já falei um pouco mais de textos, né? Aí é interessante, porque já tem alguns tutoriais sobre textos aqui no foto editor, mano. E como a interface do texto não mudou muito, vale a pena dar uma conferida. Aí eu venho aqui e jogo um texto, eu quero ver como fica o texto com a imagem, beleza? Eu quero ver como fica só o texto, ou como fica só a imagem. Posso vir aqui e tal. Quando eu pego e clico nesse cadeado, significa que eu não posso mover a outra imagem, mano. O que é bem interessante aí, se você estiver trabalhando com muitas camadas. Beleza, eu quero salvar, paradoxo. Como que eu salvo geralmente? Eu clico aqui, olha só, naquela parte azul ali em cima, na setinha azul. Vai me dar um aviso aqui, que ele vai mesclar todos os outros objetos. Diferente, por exemplo, aí do PS Touch. Se eu voltar aqui, as camadas vão ser uma só, mano. Não vai ter como eu pegar e alterar mais. Infelizmente, eu espero o foto editor atualizar esse recurso há anos, mas nunca rolou. E se rolasse, mano, ia começar a ficar um pouco mais pesado também. Eu não sei se esse é o objetivo, né? Não deixar o negócio tão pesado assim. Mas, enfim, quero pegar e salvar para a minha galeria. Vou vir aqui nesse botão que parece o botão de download, né? Lá da porcentagem. E por padrão, eu deixo o PNG selecionado. E eu posso vir aqui em salvar como, escolher o nome, escolher a pasta, e aí já era. Só clicar em salvar. Vai renderizar, vai exportar. E antes de finalizar, um outro recurso que eu uso pra caramba também, como eu até coloquei ele aqui, são os efeitos 1 e 2. Então, se eu clicar aqui em efeitos, mano, eu posso pegar, e como vocês podem ver aí, alterar brilho, alterar contraste. Olha só, fica bem interessante aqui. São edições rápidas, e se você quiser, tipo, algumas de um pouco mais ali, eu posso pegar, clica em alguma dessas opções, clica nos três pontinhos aqui, e você consegue ter algum controle maior da imagem. Só que o substituir cor, mano, substituir cor RBG, aliás, é uma ferramenta que eu uso pra caramba. Então, eu posso escolher a cor fonte, né? Eu clico aqui, por exemplo, no branco, eu venho aqui na minha imagem, tipo, ah, eu quero trocar o branco ali, escolho a imagem que eu quero trocar, venho aqui novamente nos três pontinhos, escolho o branco, nova cor, e eu escolho, por exemplo, agora aquela cor que era um cinza, eu quero que seja trocado por um verde, mano. Então, eu vou dar um ok. Opa! Por um verde, beleza. Dá um ok. E olha só. Uma coisa bem interessante, mano, que você pode usar em várias imagens aí, e depois salva e exporta ela, e você pode bancar muito com isso aqui. Apesar de ser um editor razoavelmente simples, o foto editor vem acrescentando mais e mais funções. Outra ferramenta que eu curto muito também é a ferramenta de poder adicionar formas aqui. Então, nessa mesma pegada do texto e imagem, se eu clicar aqui em formas, mano, dá pra você pegar e montar muita coisa daqui, ainda mais se você gosta de bancar, de montar com design, eu quero fazer um logo, eu quero fazer uma coisa diferente. Às vezes, mesmo, se eu for uma thumbnail, para um banner, alguma coisa que você queira, vem aqui, começa tal, coloca uma borda, uma forma ali, eu quero ajustar, tamanho, cor, dá pra bancar pra caramba, direto daqui, beleza? Então, galera, esse aqui era um vídeo mais explicativo, mano, eu uso muito, como eu já falei, o foto editor, e eu sei que muita gente também aqui no canal usa ele, o pessoal também usa muito o PSTouch, o Pixel Lab, porém, eu gosto pra caramba dele, e como eu falei, é um editor assim que, mano, toda vez que eu pego e formato os meus celulares, ele é um dos apps que eu sempre baixo novamente, porque eu sei que eu vou acabar precisando. Galera, se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, e se não gostou, fica à vontade, deixa o dislike, mantém a calma, joga em jogo, falou, e até mais. Legendas por TIAGO ANDERSON